Uma grande parte eu conheço, fico muito satisfeito em retirar a noite da festa de Natal para nos ver a igreja. Temos aqui apenas uma pessoa que gosteu, os restantes do Lusino e de duas igrejas. É uma grande responsabilidade. Todos eles são aprendizes, nem sequer são amadores. Portanto, à partida eles já estão completamente desculpados. O único que não dá desculpado é que sou eu, que sou profissional da área. É verdade, é verdade. Estão mesmo desculpados. Eu estou ao curso de garantia, e peço que acreditem que todos eles sabem a peça, mas tudo pode acontecer a partir da noite. Eles estão muito nervosos, como nunca enfrentaram a plateia. Aliás, para eles, o suficiente é ter os colegas sentados à frente, é suficiente para eles se enganarem. Portanto, devem imaginar que ter. Se a individual pessoa usar a frente, deve ser muito pior. Eu, por acaso, tenho alguma dificuldade em fazer marcha atrás em recordar. Mas eu acredito que sim, porque se todos eles são nervosos, é que é verdade. Pronto, eu espero que gostem. Nós fizemos isto para vocês, para eles. E para um futuro melhor, em termos musicais, queria desejar a todos um ótimo Natal. Um dos dois doze nunca vi, aliás, não é? Um dos pessoas, mas não sei dizer. Muito obrigado e aplausos para o Natal Marcos. Obrigada.